Agora Quero Contar Como Eu Era Tempos Atrás Quando Eu Vivia No Mundo Enganado Por Satanás Eu Era Um Terrível Homem Sem Cristo No Coração Eu Vivia No Pecado Na Mais Triste Solidão Eu Vivia No Pecado Na Mais Triste Solidão E No Banco Eu Sentei Comecei Eu A Ouvir A Palavra Do Senhor E Na Hora Do Convite A Minha Mão Levantei E Daquela hora em diante Muito Alegre Eu Fiquei Quando Levantei A Mão A Salvação Eu Ganhei E No Barbeiro Mais Perto Quando Ali Eu Cheguei Mandei Cortar Meu Cabelo E Acostei Leicati Amigo Que Estás Aqui Amigo Que Estás Aqui Amigo Que Estás Aqui Os Cansados Oprimidos Jesus Disse Vinde A Mim De Braços Abertos Te Espera Jesus Cristo É Quem Opera Abre O Teu Coração Jesus Te Dá Salvação Jesus Te Dá Salvação